Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou passar mais alguns exercícios para treinar o equilíbrio de pessoas idosas. Então fica comigo e não perde essas dicas. E é aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, a gente está numa sequência de vídeos para treinar o equilíbrio, desafiar o equilíbrio, melhorar o equilíbrio de pessoas idosas. E para isso a gente precisa gerar certo nível de desequilíbrio. Se eu ficar sempre em pé parado lá, eu nunca vou treinar o equilíbrio porque ele não está sendo estimulado. A gente sempre precisa levar a certo nível de desconforto para que isso venha a ser trabalhado para o nosso corpo, para que os nossos sistemas ali, proprioceptivos, sistema vestibular, nosso sistema de controle de equilíbrio corporal, seja desafiado para que a gente melhore. Porque se eu ficar só em pé parado sem trabalhar nenhuma mudança de posição, nenhuma variação, quando eu for precisar caminhar, por exemplo, eu vou encontrar dificuldades, correto? Então a gente precisa ir se desafiando cada vez mais. Então o exercício que nós vamos fazer hoje, o primeiro que nós vamos fazer vai ser assim, vai ser uma caminhada sem sair do lugar, então você pode caminhar um pouquinho ali para ir aquecendo, mas o que a gente vai tentar fazer vai ser levantar um pouco mais a perna. Então você levanta, toca uma mão na outra aqui embaixo, levanta, toca na outra. Então ó, levanta uma, levanta a outra, levanta uma, levanta a outra. Você pode fazer, funciona também, pegar uma bolinha de meia, uma bolinha, qualquer coisa e passa por baixo de uma mão para a outra, tá? Mas só tocar as mãos aqui já é suficiente nesse momento, tá bom? Vamos fazer dez vezes para você pegar bem o jeito junto comigo? Pratica, se você não praticar não adianta nada. Então vai lá ó, toca uma, toca outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, descanso um pouquinho. Pode ser que canse um pouquinho nessa musculatura aqui, flexória de quadril, cansa um pouco quando a gente faz esse exercício. E lembra, faça sempre perto de algo que você possa se segurar caso você desequilibre, né? Então, ah, eu me desequilibrei aqui, eu consigo sentar no sofá. Ou eu consigo, né, me segurar numa cadeira, alguma coisa que eu tenho ali por perto para me reequilibrar, tá bom? E esse exercício, assim como os outros, você pode começar fazendo dez repetições. Mas se não der no início, pode fazer menos. Faz seis, faz oito repetições até que você consiga fazer dez, duas vezes dez ou três vezes dez, tá bom? O próximo que a gente vai fazer, eu vou até virar um pouco de lado aqui para você conseguir entender melhor. Vai ser você tentar dobrar o joelho aqui para trás e tocar a mão contrária. Aí você toca um e toca outro, toca um, toca outro. Toca um, toca outro. Aí você vai fazer dez vezes também, né, para treinar essa questão do desequilíbrio ali, né, para melhorar o equilíbrio. Vamos tentar, ó, faz assim, ó. Toca um, toca outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, descansa um pouquinho. E esse também, né, você pode começar com dez vezes, ou você pode ir aumentando ele até conseguir fazer três vezes dez, tá? Perceba que a gente está gerando deslocamento, a gente está fazendo com que o corpo jogue, né, o peso de um lado para o outro. E isso é bom para o nosso equilíbrio, para a gente melhorar o nosso equilíbrio cada vez mais, tá bom? E o próximo que a gente vai fazer, ele vai cansar mais a perna, vai ser um pouco mais desafiador, vai acelerar um pouco mais o coração, tá? Então, a gente vai mudar de uma posição, né, de uma forma mais relevante do que a gente fez até agora. Então, o que a gente vai fazer? Faça perto de algo que você possa se segurar, tá? Especialmente nessa. Então, o que a gente vai tentar fazer? Você vai, né, começar em pé, ou em pé lá para frente, e aí a outra mão você tenta tocar no chão. Pode tocar o joelho no chão ou não, tá? Você pode só tocar a mão e aí você volta, equilíbrio, vai lá na frente, toca a mão ou toca o joelho, tanto faz. Pode tocar os dois também, tá? Então, volta, sobe, toca uma, volta, toca outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Eu fiz mais rápido, não se preocupe, tá? Você não precisa fazer nessa velocidade, faça no seu ritmo, tá? Você pode começar com menos repetições, não tem problema. Esse, ó, acelera mais o coração, né? A gente fica mais ofegante, porque ele trabalha muito força. Se você fizer pela primeira vez, despreparado, assim, se você não faz exercícios atualmente, você fizer esse, duas, três repetições, no outro dia você vai ficar com dor muscular, porque ele fortalece bastante a perna também, mas trabalha muito a questão do equilíbrio, né? O descer, o subir, né? Que são posturas que a gente precisa no dia a dia e nem percebe. Então é bom a gente estar treinado para essas atividades também. E aí, deu certo? Não deu certo? Qual foi mais fácil? Qual foi mais difícil? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Curte esse vídeo se você ainda não curtiu. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que você possa me ajudar e mais pessoas possam colher o benefício desses exercícios aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus